Na trave! O Thiago atentou a triplava de ganho! Gol! 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 Ó pra trás de cabeça ganha de pouco! A bolinha tá bike! Tá ali com a molequinha morinha, achou! Esqueceu! Suscriu pro meio, arriscou! LYouTamos! Nois! O Gaios! Aos! O Gaios! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abertura 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 O gol é dividido, sobrou o riquinho inteiro. Pensa, deu o gringo bem, vem para o fim. Carrega, com a palavra. Grandíssima! Joga do lado, vem brigando pela jogada. Joga do lado, vem brigando pela jogada. Joga do lado, vem brigando pela jogada. Jogou na frente, ganhou o França. Divide o final. Vem embora o França na goleira. Diabo na marcação deu o valor. Ele foi o futebol. Ele foi o futebol. Ele foi o futebol. O Diabo mata o futebol. Partiu direto. Para fora. Abriu para o chute. E o Diabo mata o futebol. 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 A riscou na latinha. Autorizado bateu para fora. Aí João! Boa! O Diabo ficou no futebol. Boa! 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 o 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